Nos vídeos que circulam através de redes sociais é possível ver a ação das menores de idade em frente a uma residência que fica próximo à Praça Paituna, na área central aqui do município de Monte Alegre. Nas imagens é possível observar o ato de desordem que as menores estão praticando. Elas quebram alguns vasos de plantas e também jogam no chão uma palmeira, deixando assim prejuízos para os proprietários da residência. E isso chamou a atenção da sociedade...